Oi galera do YouTube, aqui é Carlos, do canal Carlos Fusca e os demais carros. Chegou uma encomenda que eu estava esperando ansiosamente. Um notebook que eu paguei uns reais aí. Quem está abrindo a carta é a minha irmã, ele não gosta de aparecer nas câmeras. Oi galera, voltei. Este é o unbox de um notebook que andei pesquisando e finalmente achei e finalmente ele chegou. Pensei que não ia chegar a tempo, porque os correios estão atarefados, pois estamos próximo do Natal. Então, vocês estão vendo em primeira mão esta abertura da embalagem. Aguarde aí, só um minutinho, por favor. Eu volto com vocês. Mas é a hora que a caixa estiver aberta pessoal, só um minutinho. Oi galera do YouTube, voltei. Este é o notebook, um ASUS. Um ASUS X55U. Memória SSD, 120 GB, 4 GB de memória RAM. E por aí vai, tem leitor e gravador de CD e DVD. Está funcionando, quer ver? Está funcionando, quer ver? Tem essas pequenas manchas na tela, mas não impede de operar. Está funcionando, querendo? Está funcionando. Está funcionando. Ta bom pessoal, por enquanto é só. Até mais